Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Playing Season. Hoje vamos fazer o Inside the Box deste Zambesi de Expedition Game. Ele é o original da Burley Games, mas que agora passa a ser distribuído em exclusivo em Portugal pela Pitágoras Games. Este é um jogo pensado para 2 a 8 jogadores, com uma duração média de 45 a 90 minutos e recomendado para idades superiores aos 10 anos. Como disse, este jogo já está disponível em Portugal. Vamos então ver tudo aquilo que temos dentro desta embalagem. Vamos começar aqui por tirar a tampa. Ele tem aqui umas ilustrações que eu acho relativamente interessantes. Começamos com o manual, portanto, sendo que existem dois manuais. Este que está em inglês e este que está aqui em alemão. Sendo que temos aqui a versão atualizada de 2015, com algumas regras também que foram aqui modificadas. Depois vamos ter o tabuleiro. E este tabuleiro é grande. Eu acho que ele nem vai caber na imagem toda. Deixa eu ver. Vou virá-lo aqui. Vejam só. É realmente um tabuleiro muito, muito grande. Isto na prática é um jogo de corridas. Portanto, onde vamos aqui percorrer os diferentes espaços. Começando por aqui, fazendo uma corrida e conseguindo fotos de diferentes animais. Portanto, como podem ver, aqui um tabuleiro também bastante grande. Depois, o que é que temos aqui dentro? Temos os barcos. Portanto, existem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito barcos. Para os oito jogadores. Também divididos em diferentes cores. E que depois estão representados aqui nestas pecinhas. Temos depois peões. Portanto, peões das cores dos jogadores. Temos depois aqui saquinhos. E vários sacos dentro do saco. Isto está sempre jeito. Nunca vi ninguém dizer que não dava um jeito a estes sacos. Temos este saquinho que eu acho muito giro. Tem aqui alguma textura. Portanto, a dizer zambese. Que é aqui o nome deste jogo. Temos aqui Umas pecinhas. Sendo que temos pecinhas. Vou tentar abrir aqui. Conseguir. Temos pecinhas pretas. Portanto, que vêm aqui neste saco. E isto é combustível. E depois temos Estas que representam diamantes. Estas que representam prata. E estas que representam ouro. Ok? E há oito cartas, se não estou em erro. Depois, temos aqui As cartas de animal. Portanto, elas também estão aqui divididas Em diferentes quantidades. Que eu vou tentar aqui abrir. Que não vêm aqui com uma abertura fácil. Deixa eu ver se eu consigo aqui tirar. Nós vamos ter que recorrer aqui. Deixemos só. Não consegui. Esta faquinha dá sempre jeito. Vamos lá. Bem. Vêm pelo menos bem acondicionadas. O que é bom. Temos então os gorilas. Portanto, com o número 2 e 1. Temos zebras. Com vários números. Temos aqui estas cobras. Portanto, a criatividade do animal é a mesma. Mas vai mudando o número. Temos aqui estes pássaros. Que não são os abutres. São os pássaros. Confesso que não sei o nome. Mas também é uma forma interessante. Nós iremos aprendendo aqui várias espécies. Os flamingos. Também aqui em várias cores. E temos aqui mais um deck. Vou abrir aqui. Mais uma vez. Não temos abertura fácil. Isto é sempre mais complicado. Quando não temos estas aberturas. Cozinhas. Aí, faquinha outra vez. E acho que agora já consegui. Ok? Devemos ver já aqui o verso. Portanto, representa aqui a própria capa. Temos depois o leão. A girafa. O hipopótamo. Depois tem aqui uns passarinhos. Também muitos. Temos aqui a chita. Que deve ser uma carta especial. Neste momento é só o unboxing. Portanto, estamos só aqui a mostrar os componentes. E depois temos mais cartas do macaco. Ok? Como disse. Neste momento é só o unboxing. Queremos depois fazer um vídeo de explicação de regras. Para perceberem como é que tudo funciona. Neste momento este jogo já está disponível para venda. Por exemplo, na FNAC Online. Podem também lá encontrá-lo. Ele é distribuído em exclusivo pela Pitágoras Games. Espero então que tenham gostado deste vídeo. Até à próxima. Obrigado. Espero que tenham gostado deste vídeo. Portanto, não se esqueçam de colocar o vosso like. Subscrever o canal. E ver os vídeos relacionados. Obrigado. Até à próxima.